Eu sei o caminho do sucesso é longo, mas não é por isso que vou desistir Eu já tomei tanta pancada na vida pra largar meu sonho tão fácil assim E jogar no lixo anos de trabalho e tudo aquilo que já conquistei Desculpa parceiro, tá desmotivado por coisa pior nessa vida passei Brindei minha mente e não serei refém dessa depressão que me leva ao abismo Deixar no comando, parceiro, amém, pra continuar tenho vários motivos Virei levantar toda vez que caí, porque meu lugar nunca será o chão Confesso que já pensei em desistir, mas isso pra mim nunca foi opção Você olha pra tua vida, tudo que Deus fez na tua vida tem agora Olha quanta coisa Deus te presenteou, olha que você tá hoje, olha quanta gente tá acreditando em você Você além de ser um músico incrível, que é incrível Você é combustível de motivação e esperança pra muita gente, inclusive pra mim Tem muitas pessoas que se espelham em mim, mais um motivo pra não desistir E vários que sonham em me ver cair, é mais um motivo pra não desistir Se Deus é comigo, quem é contra mim? O que vem de baixo não vai me atingir Mesmo se eu cair, sangrando diante a morte, eu irei sorrir Dei a volta por cima das dificuldades e agora meus olhos só enxergo o céu Estou trabalhando focado no plano, pra subir não pode pegar meu troféu Se eu vencer vão dizer que foi sorte, mas eles não viram o meu sacrifício Se eu cair levantarei mais forte pro desespero dos meus inimigos Mete blindada focada no plano 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 Espelho, olha essa evolução Espelho, criei uma aberração Espelho, foi muita dedicação Vários anos de trabalho, treino e radiação Vários anos de trabalho Vários anos de trabalho